Salve ações pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de Thronefall, e hoje vamos continuando na segunda fase nova que saiu depois do ponto zero, que é o Freyfort, pois é, vamos lá então. Lembrando que estamos em live na Twitch Fox Mane, tem links na descrição, quem quiser participar fica à vontade, quem quiser curtir o vídeo e se inscreva no canal também. Então vamos lá, Freyfort, agora eu vou testar essa arma, que ela realmente parece ser boa, já estou com os modificadores que eu gosto. Cavalo, cavalo, cavalo. É, é para ser bem melee mesmo, né? Alcanço uma pontuação máxima de 20 mil, 20 mil? Caraca! Aham, tá, todos os mapas são enormes que eles fizeram aqui. Tá, cadê as minhas torres gratuitas? Ah, já, nem perdi tempo. Olha aí, já controla aí. Esse círculo de novo, outro círculo aqui. Olha o tamanho desse mapa, cara. Ah, já tem um moinho ali, né? O moinho é uma boa se não tiver uma mina. O problema é que a gente tem que ficar vendo pelo mapa, porque ele libera coisas no... Mano, eu tomei nesse mapa. Ah. Bom. São duas torres gratuitas, né? Não posso reclamar. Eu só preciso de uma torre aqui, só isso. Então vai ser você. Ih, sobrou um monte de moedas, então bom. Agora eu posso tankar. Ó, 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 o machadão, o machadão. Toma. Vem. Ó. Ah, mas isso aqui é meio OP, né? Ele fica atacando constantemente. Ih, vulnerabilidade. São 13 e 1. Lá em cima. É lá em cima. Eu preciso só de dinheiro pra construir uma torre. Pronto. Eu acho que aumentaram o tamanho, o alcance das torres, não é possível. Não. Não, vai destruir minha torre. Aonde? Cara, que bom que eu tenho duas torres ali. Beleza. Já tem dois barquinhos. Mina. Falei pra vocês. Sempre tem alguma dessas coisas aqui. Eu preciso de unidade agora. Tem uma unidade aqui? Aqui. Ali eu já construí. Então eu vou fazer isso, eu vou fazer isso aqui. Agora a gente vai trazer as unidades aqui pra baixo para nos auxiliar. Até porque são... Tem três aranhas grandonas aqui. Aqui não passa. Aqui você não vai passar, não. Ih, o tropete... É... Tropete triste. Tá muito bom esse tropete. São três o quê que vão vir? É tipo um leme, né? Não, você é maluco? É tipo um leme. Eu vou... Eu acho... Eu acho... Que dá pra eu pensar ainda em economia. Eu só preciso de uma torre tier 2 ali. Só pra garantir. Provavelmente é a unidade voadora isso aqui. Unidade voadora. Então. Opa. Que isso? É, porque eu pensei que era um leme. Vai que era um barquinho voado. É. É, dá bom, né? É bom que é a introdução do... Do tipo de... Tipo de estrutura. Tipo de inimigo. Beleza. Nós já temos 30. Agora eu vou pensar muito mais... Muito mais economia. Quando a gente fala economia nesse tipo de jogo, não é economizar, tá, gente? É fazer a parte estratégica do comércio, né? Do... Vocês entenderam? Vocês são inteligentes, vocês sabem. Tá, chega. Ah... 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 Vamos ver... Que dureza. Vocês vão defender aqui. Eu acho que se dermos... Não, 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 não. Vocês vão defender aqui. Porque ali pelo menos nós temos torres. Bom, pelo menos eles estão atacando com as torres ali. Ah-ha. Pode vir pra cá. Eles não vão pra cima, não, né? Bate em mim. Bate em mim aqui, ó. Bate neles não. Filhas da mãe, eu sabia. Não. Ataca, 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 ataca. Aonde? Voadores. Eu sabia que ia ter voador, cara. Só pra destruir os meus... Os meus aparatos. Cara, essa torre aqui... Ah, eu vou deixar aqui, meu amigo, esse lado. Então... Agora sim. Bora... Aproveitar que aqui tá mais reforçado. Tier 4. Vem pra cá. Constrói aqui. O que mais nós temos de... De bagulho aqui. Deixa eu ver. Peraí, peraí, peraí. Isso aqui... Vou fazer... Liberar esse. Liberar um círculo perfeito aqui. Peraí, peraí, peraí. O tempo... Vejo, sinceramente, muito o que fazer ele agora. Mas eu vou fazer você. Fazer o lagartão. Ali tem mais unidade. Ali é a mina. Ali não preciso. Eu preciso fazer essa torre aqui. Ótimo. E essa torre pra reforçar. Se eu fizer esse aqui, o que você me dá? Do ataque automático da minha arma. Tempo de recarga da habilidade ativa para a sua arma. Afetar tanto a habilidade ativa quanto passiva. Então esse aqui é só pra mim. Só do meu personagem. E esse aqui. Para você, suas unidades e seus edifícios. Dando a distância. Resistência, ataque, unidades. Resistência, ataques e distâncias. De dando a distância para você, suas unidades e seus edifícios. De dando corpo a corpo. Eu acho que eu vou fazer esse aqui. Aí a gente faz uma torrezinha aqui só de sacanagem. Opa. Pera aí. Tem ali embaixo. Eu não tinha visto. Então vocês vão ficar aqui. Eu acho que aqui não precisa defender tanto. Essas torres são mais que o suficientes. É, são mais que o suficientes. Ótimo. Então eu vou ficar aqui. Que aquela torre ali é sacanagem. Ótimo. 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 É com esse machado aqui. Vê se legal fazer algumas coisas. Não, 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 não. Não. Fita é da boca. Não tá tão forte assim. Beleza. Economia feita. Eu vou agora provavelmente atualizar. Para o castelo nível 3. Porque vai liberar mais... Economia. Quer ver? Opa. Você tem atualização 3? Não. Ali é besteira. Ali é a mina. Ali é a torre. Aqui não preciso me preocupar com isso. Aqui é a unidade à distância. Ali eu acho que ainda não preciso me preocupar. Aqui é o... Aqui eu vou construir uma barreirinha simples. O moinho eu não construí ali. Essas torres podem ser essas de defesa. Vou construir só uma. Só porque eu não sou muito fano. Essa aqui é uma boa construir aqui também. Aqui eu vou construir uma torre reforçada. E agora eu vou tentar pensar em fazer... Aqui as casinhas. Quanto mais rápido a gente maximizar a nossa economia, melhor. Pronto. Tá aí. Uma moeda. Não sobrou nada. Já chamei pra lá. Beleza. Olha! Uma torre de cerco. Que legal. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Caramba. Uma torre de cerco. Que maneiro. Não. Eu acho que eu me lasquei. Eu acho que eu me lasquei. Então. Então. Não. Vamos pra baixo. Vamos pra baixo. Vamos pra baixo. Aquela torre atinge você. Vai. Vai. Vai pra baixo. Vai. 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 Volta. 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 Vai torre. Vai torre. Vai tigela. Vai torre. Aê. Pronto. É. É isso aí. Estratégia. Isso aqui são os maguinhos voadores. Né? Cara. Tem três torres aqui. Isso aqui tá me cheirando mal. Isso aqui tá me cheirando mal. Sinceramente. Tô nem aí. Já vou fazer umas coisas que atacam rápido aqui. Eu não vou falar que eu consigo defender aqui. Sinceramente. Eu não acho que eu consiga defender. Ó. Vocês ficam aqui. Vocês ficam aqui. E você vai ser atualizado pra cá. Acho que já tá na hora. Vocês. Então. Vocês ficam aqui. O dois ficam aqui. O quatro fica aqui. E eles vão direto. Hum. Tá. Então eu vou ter que atualizar vocês. Não filho. Vocês ficam. Ah. Fica aqui. Eu preciso atualizar. Aqui. Uma barreira. Ótimo. Eu tinha visto isso aqui. Ah. Por que não? Quero só ver uma coisa. Eles vão focar nas minas? Então eu vou defender essa mina aqui. Essa mina tá recém construída. Tem arqueiro pra caramba ali, né? Então deixa aqui. Ah, sei não. Esses lagartão estão tão estranhos. Esses lagartão estão tão estranhos, cara. Vai, gente. Vai. Abindo a roça. Olha que da hora. É muito legal. Noite 8. Eu acho que eu vou fazer mais uma atualização de ataque. Vamos ver. Cadê? Óbvio. Ok. Este templo, ele melhora o que mesmo? Então, este aqui não é legal, cara. Caramba. Vou atualizar um pouco das unidades. E vocês viram que é basicamente a defesa tá lá, né? Ali são aquelas rodas. Então agora eu vou... Sei lá. Irei fortificar aqui. Não. 16 não. Que eu também não tô nadando dinheiro. Vocês ficam aqui. Metade de vocês ficam pra cá. Ah, apesar que tem mais um físico ali. E uma torre aqui. Um momentinho. Pronto. Pronto. Agora sim. Então, vamos lá. Aí, imagina. Então, é... Então, se vocês quiserem, né? Vim pra cá, né? Vocês que sabem. Então, né? Não morrem, não morrem, não morram. Não morram. Ok, foi rápido. Beleza. Tranquilo. Cara, ainda bem que é só aqui embaixo. Não vou construir aquilo. Irei construir mais uma torre aqui. Só que essa aqui vai ser em sniper. Essa aqui também. Porque elas estão longe, né? Então elas precisam ter efeito, pelo menos. E eu consigo agora... Não, eu vou construir essa aqui. Acho que assim, eles poderiam ter uma segmentação melhor na questão das unidades. Tá, vocês ficam aqui. Vocês ficam aqui. E vocês vão me ajudar aqui. Pronto. Um dirigível, que da hora! Pera que é fraco. Quer dizer, isso me lembra a Head Alert 2. Muito bom. Muito bom. Que é Command & Conquer, Head Alert 2. Esse poderia ter o remake, meu amigo. Eles fizeram o remake do primeiro, mas... Primeiro é... Não é tudo isso, não. Agora, o Generals. Nossa, o Generals. Eu amo o Generals. É muito legal. Joguei tanto. Mas joguei tanto. Eu acho que esse mapa aqui tá fechado, hein? Sinceramente. Noite 10 de terço. Eu vou ter que começar a reforçar, basicamente, o centro. É claro que ele vai tacar uma surpresa, óbvio. Vocês não acham que ele simplesmente ia fazer isso, né? Vocês vêm pra cá. Vocês ficam aqui. Só por desencargo de consciência. Você vem pra cá. É mesmo? Eu posso passar o moinho. Eu esqueci disso. Eu acho que aqui... Não. Tem Ariete. Tem... Cara, você vai ser a mesma coisa. Peraí. Peraí que agora complicou. Calma aí. Ali virão... Não vai ser tanto, não. Só vou pegar um pouquinho pra cá. Acho que aqui é mais perigoso. Você tá mais próximo? Ou tá... Até porque eu consigo olhar pelo canto inferior direito ali, ó. O minimapa pra ver se eles estão avançando tanto. É, fica. Fica mais reclamado aqui. Eu odeio unidade de range que fica meio incrível. Parece dó pra essa porcaria. O cara ataca lá da base e eu vou colar no inimigo. Pô, pra quê, cara? Faz sentido. É, tá muito fácil. Tá muito fácil. Voltei, gente. Foi mal. Deu uma pequena pausa aqui. São 11, 32, 11, 52. Meu Deus. Cara, eu posso fazer você e colocar uma defesinha a mais aqui. Essa aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar... Aqui foi. Pronto. Já tá no máximo, já tá no máximo, já está no máximo. Então vamos gastar esse dinheiro pra fazer as unidades. As unidades que ficam recuadas, porque eu não sei porquê. Provavelmente o jogo tá esperando que a gente vá recuando de tão forte que serão as ondas. Mas até o momento, nada, né? Então vamos lá. Vocês são arqueiros. Vocês não ficam aqui. Vocês ficam aqui. Vocês ficam aqui pra defender essa bodega. E os... Quatro. Pronto. Eu tenho cinco moedas ainda, mas vou, né? Eu vou ficar aqui. Não é... Não é pra vocês recuarem. Não vai aparecer bicho lá. Isso. Volta. Olha o zaqueiro perdido ali. Bom, teoricamente ali, todo dano que essa... Ah não, olha só. Ela tá curando as unidades. Curou tanto que morreu. Ali embaixo tá bem controlado. Aquelas três torres juntas ali é... Não tem nada a ver. Não tem sentido nenhum. Aí assim, o pessoal fala assim... Ah não, mas tem estratégias, né? Construir as torres de defesa e tal. Cara, é besteira. A não ser pra desafios onde eles vão trafitar, né? Vão fazer os puzzles corretos mesmo. Onde você... Onde teoricamente o correto é você fazer a... Determinadas torres, né? Ou seja, é um puzzle mesmo. O resto é besteira. Olha, tem um chefão. Não irei vacilar. Não vou arriscar. Eu acho que aqui ele já tá dando a nota do que vai acontecer. Então eu vou construir duas defesas aqui. E eu vou descer torre sniper aqui. Começando por você, é claro. Certo? Eu errei. Tá bom. Acontece o que das melhores famílias. Não, eu errei de novo. Tudo bem. Eu não acho que ele vai chegar aqui. Mas talvez ele seja voador. Verdade. Verdade. Talvez ele seja voador. Bom, vamos lá. Tem muita torre aqui. Tem muita torre aqui. Para. Vamos lá. Tá freando o castelo. Que da hora. Eu acho que entendi. Por que as defesas. Ele só vai. Ele passa por cima. Não fique embaixo do castelo, meus amigos. Mas eu vou nem salvar. Estão indo fazer o quê? Legal, hein? Legal. Legal. Uh, a torre sniper. Toma. Toma. Quando chega o tiro da sniper. Eles perdem. Não. Gente, vem pra cá. Não fica no meio do castelo, não. Não fica no caminho dele, não. Eu acho que ele vai direto. Eu chamei os melee, eu não chamei os... Ah, my bad, my bad. Não. Não, 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 não. Olha que legal, cara. Eles têm... Armas de circo. Não, 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 não. Não, não, tô rolando, tô rolando, tô rolando. Vai, filhão. Essa é a lenha. Ah, ele vai virar. Ah, então peraí. Não. Ele vai passar por cima. Ele vai passar por cima. Mas ganhamos, ganhamos. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Deixa. Legal. Legal. Ué. Laser? Legal, 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 legal. Muito legal, muito legal. Muito da hora. Muito da hora. Eu não consegui 20 mil nem lascando. Cara, imagina esse jogo no máximo. Ataques rápidos de médio alcance. O dano aumenta a vida. Enquanto ataca o mesmo alvo. O tempo de recarga do seu ataque automático aumentado em 200%. 40... Isso aqui é o que eu vou usar, tá? Pra ganhar mais pontuação. Porque eu não uso minha arma. Eu não uso minha arma, né? Fazer o quê? Então, beleza, pessoal. Vou deixar esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todos por terem assistido. Dúvidas, críticas, funções, curtidas, compartilhadas. A inscrição no canal fica a carga de vocês. Deixem os comentários que vocês acham. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Muito obrigado a todos. E até a próxima.